E aí hein, aqui é o Itaú da Rua da Mata, tô fechadão com a tropa do louco Logo o manhã cai pra dentro desse diabo com a cabeça desse misera É Alcaide, a misera E aí, aqui é LB na voz, tá ligado? Tô fechadão geral com o NB E esse alemão brotar na Rua da Mata vai levar só de quarenta Aqui é Balear, aqui na voz, fechado com o Mano Ventil aí, meu irmão É a tropa do BL, todo mundo junto, tudo dois Nova Alcaide, Raide, Raide, Raide E aí, quem tá falando aqui é LB novo Na tropa do Goroanem, meu filho, que o menor é meu safado Mala na casa, deixa eu sentar aí, vinte e piso, meu filho, é zero gozo Aqui é Eric na voz, fechadão aí com os parceiros da Rua da Mata E família RDM na pureza É a tropa do véio, acabou, meu véio Fechadão aí com o parceiro LK É pra ele me chegar, é Balear, esse alemão safado Bota a cara, comédia É no geral, parceiro do bicho Juntamente com ninguém vê e os boi da Mata Já LB no bota a cara, é ver só os bisouro sem ar É tudo dois, mo fé, raça da misera Bota a cara, LB no boceta Aqui é Rebecca na voz Tô fechadão aí com o MCNV aí É enorme o parceiro, representando a nova Orcádia Divulga a miséria Só o menor psicopata na favela RDM Do sítio já fica doido, quando escuta logo treme o MC da maldição Mandando o proceder, representando a Mata É o nego invicto, o NB pros comédia arrombado Vocês vivem de mentirinha, caipa dentro do confronto e deixa de falar merdinha No sítio tem matador, só que matador de galinha Uns viado emocionado com o esterro de calcinha Vocês vivem de conversa, só ideia de doente todo ano Vocês dizem que vai tomar RDM O DM nunca chega nem na porta e já leva de papo Vocês podem até tomar, só que tomar no cu O Chico piscicopata que manda alemão tem fé no Mike, Joab e John, Alibô E também o Kevin, só atividade dobrada ligeirão, não adianta Um salve para o Léo, Chico e o Gordão de Rão Italu e Gabriel, Matheus e o molequinho em China Douglas e o Wesley também, Sérgio Neguinho Grito já tá maquinado ligeiro nos delinquentes Um salve pro Daniel e o Júnior no RDM Manda uma louca, Hilux, barriga e o LK Muita calma, fé em Deus, a liberdade vai chegar Aê, desculpa aí, neguinho Manda um salve aí pro parceiro aí de yoga aí Você aqui, descansa em praia aí No braço de Deus e vai ser cobrado da quem mandeiro aí Você nessa situação aí, meu irmão Que aconteceu com o irmãozinho, dói, dói, dói A cobrade é que fizeram logo, mas vai ser dobrado A Girão de Judaria pegaram ele de baixo Descansa em paz, parceiro no céu, tô tá sossegado Por mais você tava aqui, mas filhas que está dominado Enquanto a terra chora, o céu se enche de festa Foi receber um estelar, um guerreiro da favela Favela, você desubitado, matou e morreu por ela Covardia até foi grande, a cobrança vai ser miséria Covardia até foi grande, a cobrança vai ser miséria Comédia ladrão de rádio se juntar com esse azul bombado E esse sunga 4, comédia safado que só vive dando a bunda Tamo junto aí, Jéssica do S e Ariano do Valentina De Menota, Lua da Mata MT, Kenny, Pose, tá ligado? E aí, DJ Robinho, pode divulgar E aí, DJ Robinho, pode divulgar A CIDADE NO BRASIL